A DR Auto Mecânica hoje está recebendo um Fiesta 2005, o defeito dele foi que a vento e a ventoinha ligou e não desligou mais, eles levaram em alguns mecânicos, trocaram o sensor da temperatura, porque estava usando termostato no scanner, trocaram duas vezes e não adiantou nada, o carro continuou dando problema na ventoinha, a ventoinha você dava a partida ela já ligava, o que era o defeito? O defeito era a válvula termostática, normalmente a válvula termostática dá defeito o seguinte, a válvula não abre, ela trava fechada, mas nesse caso aqui não foi isso, aqui chega um positivo e um negativo, o positivo estava vindo e o negativo estava encostado na massa do carro, estava dando terra, o que aconteceu? essa válvula ficou aberta o tempo inteiro e acusava no scanner o código de falha termostato, só que o pessoal acha que o termostato é sensor de temperatura e não é, é a válvula termostática, a gente trocou a válvula termostática, o carro ficou muito bom, já ligou a ventoinha, já desligou, funcionando perfeitamente, nesses carros aqui é essencial para você comprar válvula termostática original e colocar aditivo, não usar aditivo, olha como é que fica, não adianta você fazer o serviço e não colocar aditivo, essa válvula a pessoa falou para mim que faz uns 4 meses que trocou, e olha o jeito que ela já está, tem que pôr aditivo. Para que funciona essa válvula elétrica? para quando você abastecer com álcool, ela abrir em uma temperatura e quando você abastecer com gasolina, ela abrir em outra temperatura, o álcool precisa de mais temperatura para queimar, então ela demora um pouco mais para abrir, ela espera o carro esquentar um pouco a mais e quando está com gasolina, ela abre um pouquinho antes para não acontecer grilado no motor, aquele grilo, é muito boa essa válvula, só que só funciona original, se você comprar paralelo não funciona. Agora está tudo funcionando, o sensor já trocado duas vezes não foi resolvido, mas trocamos a válvula e foi resolvido o problema no carro. agora a gente vai fazer uma limpeza no radiador novamente, porque continua sujo, o scanner aqui a gente já viu, não está dando mais código de falha nenhum, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas não aparece mais código de falha, a luz ficava acesa, agora ela não acende mais, a temperatura está no meio certinho, está tudo funcionando, ficou uma beleza o carro, até a próxima.